Em Teu nome Nos reunimos aqui Vem reinar sobre nós Só o Teu nome Faz o céu se abrir Toma o Teu lugar Maravilhoso Conselheiro Príncipe da paz Porque Teu nome é Santo Teu nome é Santo Poderoso Outro igual não há Não há, não há Jesus, Jesus Nome mais doce Vamos cantar o nome Dele mais forte Diga Jesus Jesus Conselheiro 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 No princípio da paz Teu nome é Santo Poderoso Jesus Todo igual não há Diga o nome Dele Jesus Jesus Nome mais doce Vamos lá, diga o nome Dele mais forte Não há Não há Não há Não há Não há É o Teu É o Teu É o Teu Jesus Não há Nome mais doce Nome mais doce Nome mais doce Vida Em nosso corpo Quando por esse nome oramos E repreendemos as enfermidades Esse nome É excelente Porque foi herdado E o nome de Jesus Foi herdado Porque Ele lutou Ele lutou pela glória do Pai E o Pai Retribuiu a Ele Um nome Excelente Em sua humildade Em Mateus capítulo 1 Diz Que o Seu nome Seria Dado Como Ele também Foi dado E o nome dado Do céu A terra Foi Jesus O nome de Jesus Em Mateus capítulo 1 Está conectado a Cristo E a Emmanuel O nome de Jesus Jesus está ligado em Mateus capítulo 1 A Cristo E ao Emmanuel O Cristo é o ungido No antigo testamento Três tipos de pessoas eram ungidas O rei O profeta E o sacerdote Saúl era rei Saúl era profeta Mas não era sacerdote Samuel Era profeta Samuel Era sacerdote Mas não era rei Só Jesus Nasceu rei Profeta E sacerdote Ele tem um nome excelente Sobre todo nome O nome de Jesus Também está conectado a Emmanuel Que significa Deus Que significa Deus Conosco Deus Dentro do barro Deus Em nós Já apontando Para o tempo Em que Ele enviaria O Consolador O Espírito Santo Para habitar na igreja E não há um modo Pelo qual o Espírito Venha a nós Se não Pelo nome De Jesus Esse nome Até hoje É ridicularizado Enquanto Jesus Estava Aqui na terra Os homens Anularam o seu nome E o chamaram de filho Da prostituição Enquanto Jesus Estava aqui na terra Os homens Anularam o seu nome E o chamaram de blasfemo Enquanto Jesus Estava aqui na terra Os homens Chamaram Jesus Até de Um ser Possesso Por demônios O príncipe De demônios Cada ser humano Que ridiculariza O nome de Jesus Cada ser humano Que humilha O nome de Jesus Se assemelha A homens Que no tempo De Jesus Desprezaram O seu nome Se assemelha A demônios Que usam Pessoas Para mancharem O nome de Jesus O maior Prazer Do diabo É ver as pessoas Ridicularizando O nome Que é santo O nome Que é perfeito Desce Ao nível Do que é ridículo Quando homens Que não conhecem O valor Do nome De Jesus Não o invocam Como este nome Deveria ser invocado Mas Por que que Jesus Tem hoje Um nome Tão excelente Apesar de ser Um nome Tão desprezível Por aqueles Que não conhecem A Deus Porque ele Focou Naquilo Que o Pai Disse Sobre ele Enquanto os homens Anularam O seu nome E o ridicularizaram Em vida Seputamento E morte Filipenses Capítulo 2 Paulo escreveu Deus o Pai O exaltou Soberanamente E lhe deu o nome Sobre todo o nome Sabe o que é lindo aqui? É que enquanto os homens Ridicularizaram O nome De Jesus O Pai Exaltou O nome De Jesus O Pai Honrou O nome De Jesus Sabe o que isso quer dizer? O que você vai falar comigo agora Diga quando eu canto Eu me assemelho a anjos Quando eu prego Eu me assemelho aos apóstolos Mas quando Vivendo Praticando Eu honro O nome de Jesus Eu me torno Semelhante Ao Criador Aleluia! Jesus é o nome Sobre todo o nome Jesus é o nome Que merece Se honrar Cada um de nós Cada um de nós Que estamos aqui Precisamos De respeito Pelo nosso nome Mas o nome De Jesus Ele não precisa Do respeito De nenhum De nós Não O nome de Jesus Não necessita Da honra De ninguém O nome de Jesus Merece Jesus 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 Nome mais doce Vamos lá, aumenta o volume da sua voz Diga isso pra Ele Jesus 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 Nome Vamos encerrar dizendo isso Vamos lá, a sua igreja declarando Jesus 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 Nome mais doce Não há, não há, não há Jesus Jesus Nome mais doce Não há Não há Aplauda a Ele aí Aleluia Aleluia